Está começando mais um Central Cosplay News. E no vídeo de hoje vamos falar mais sobre o Bazar Central Cosplay 2014. Tem mais atrações e sabe aquele mirro de escorpião, o boneco que eu comentei no vídeo passado? Hoje eu vou revelar como você pode ganhar. Então, siga na vinheta e vamos nessa! Então, pessoal, preparados para mais novidades do Bazar Central Cosplay 2014? Só lembrando que o evento acontece no dia 28 de setembro, a partir das 10 horas da manhã, no Sesc da 913 Sul. Pois é, a entrada é gratuita, a gente está cobrando só 1kg de alimento não perecível para o projeto Mesa Brasil do Sesc. É um projeto social do Sesc, super bacana, bem legal, vale a pena conhecer e ajudar. Mas, enfim, vamos de novidades, né, galera? E a primeira delas são os estandes do Bazar Central Cosplay 2014. Pois é, deu muito trabalho, mas a gente conseguiu reunir todos os estandes que vão estar participando do nosso evento. A gente ficou muito feliz porque tiveram muitas inscrições, valeu aí, galera! E, enfim, essa semana no nosso site e redes sociais, você vai poder ter acesso a todos os estandes que vão estar participando, com a lista de produtos, para você ter um gostinho do que vai rolar no nosso Bazar. E sobre as formas de pagamento, além do dinheiro à vista, né, nesse Bazar vamos aceitar mais 3 formas. É o débito, o crédito à vista e o crédito parcelado, mas somente para os cartões Visa e Master. E para ninguém passar fome, teremos uma área de alimentação bem legal no evento, com o Catch Me Queen, o meio de café oficial do nosso Bazar, oferecendo uma variedade de comidas e bebidas. Mas nosso evento não é só compras, né, galera? Então vamos falar também das novas atrações do Bazar. E para o pessoal gamer, a galera do Enerdizando Show, vai estar no nosso evento com um bate-papo bem legal sobre games. Pois é, eles vão falar sobre lançamentos, curiosidades, polêmicas, entre outras coisinhas bem legais. Para a galera aí que gosta de dublagem, essa é a DJ Rádio, que é uma escola bem conceituada aqui de Brasília, vai estar lá no nosso evento com uma palestra sobre o tema, abordando um pouquinho o mercado de trabalho, como funciona, algumas técnicas. Tá uma palestra, ó, bem legal. É, chegou a hora. E agora, aquilo que todo mundo estava esperando? É, galera, lembram do Miro de Scorpion, o Clothpuit X, que nós anunciamos no vídeo anterior, que vamos sortear no Bazar? Agora, eu vou revelar para vocês o que fazer para conquistar esse grande prêmio. Olha, preste atenção, porque é mais difícil do que subir as 11 casas. É mais difícil do que derrotar o grande mestre. Para ganhar o boneco, vocês precisam passar por uma maratona de 24 horas somente assistindo a Dragon Ball Evolution. Pode parar, eu tenho dignidade. Calma, 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 pessoal. É brincadeira, é brincadeira. Peguei vocês, né? Então, gente, nós não somos tão ruins assim. Na verdade, é muito fácil. Para concorrer ao Miro de Scorpion, é muito simples. Basta vocês irem ao Bazar. Todo mundo que entrar no Bazar já vai ganhar um cupom valendo o sorteio deste grande prêmio. E se você quiser aumentar as suas chances de ganhar, também é muito fácil. A cada 20 reais em compras no nosso Bazar, você vai poder ganhar mais um cupom, depositar na nossa urna e esperar o sorteio que será realizado ao final do evento. Aí, gente, fala sério. Tá muito de boa de ganhar, né? Muito bem. Agora vão ver porque eu sou chamado de Milo Escorpião. Bom, por hoje é só, pessoal. Na semana que vem, eu tô de volta com as últimas informações do Bazar Central Cosplay. E é isso. Acompanhe nossas redes sociais, nosso site, inscreva-se no nosso canal e nos vemos semana que vem. Falou! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau